Olá, quinto ano, bem-vindos a mais uma aula de inglês, espero que todos sejam bem. Bom, vou passar com vocês aqui a correção de algumas atividades, começando aqui na página 80. Bom, o que nós temos na página 80? Uma autoavaliação, aqui vocês já marcaram de acordo com vocês, tá, pessoal. E aqui é o seguinte, vou explicar novamente, né, animals, colocar o que você sabe de animais. Eu sugeri fazer o que? Colocar assim, pet animals, colocar o pet, animais domésticos, vou mais centralizado aqui. Aqui colocar o farm animals, por exemplo, da fazenda. Aqui vocês podem colocar wild animals, opa, os selvagens. E aqui colocarem sea animals, por exemplo, animais marinhos, tá bom? Sea animals, aí coloca cada um, né, pet, pode pôr aqui, por exemplo, dog. Eles ficam onde? Quer ver, ó? They stay home. Eles ficam em casa. Na farm, você pode pôr o que? Galinha, hen, por exemplo. E aqui você pode colocar uma atividade, né, tipo horseback riding, horseback riding, opa, horseback riding, por exemplo. Aí, opa, opa, aumenta aqui, senão ele não enxerga nada, né? Animal selvagem, você pode colocar o lion, por exemplo, né, lion. Opa, vamos pôr no plural. Pôr lions, aí aqui eu coloco. They eat meat, quer ver? Eles comem carne, ou they hunt, eles caçam, opa. They hunt their preys, caça suas presas, né? Their preys, aí. É, a sugestão, tá, pessoal? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aí. Aí fica mais bonitinho, ó, tá? Aí você coloca alguma coisa aqui do sea animals. Place, eu colocaria, quer ver? Eu colocaria, não, eu colocaria beaches, por exemplo, praias, por exemplo, né? Vou complementar um pouquinho. Aí. Colocaria volcanoes. Volcanoes. É o que a gente aprendeu, tá? Waterfall. Waterfall. Então, cachoeira. Pode pôr no plural também, tá, gente? Eu puse o singular aqui. Beaches. Waterfalls. Dunas, né? A gente viu lá as dunas também, né? Aí põe um lugar que você tem uma praia. Ou uma característica, né? Sei lá. Uma palavrinha legal. Beautiful. Vocês conhecem. Bonito. Beautiful. Beautiful. E pode pôr aqui Rio de Janeiro, por exemplo, né? Rio de Janeiro. Tá? Então, é também pessoal, tá? Aqui são alguns exemplos só, tá, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Bom, aqui vou corrigir com vocês também, né? Deixa eu só ver se eu acho. No meu material aqui, página 81, onde tá o texto? Aqui, achei. Vamos lá. Então, hi, my name is Matthew. This is my family. Que eu tinha feito já com vocês, né? Family. É o seguinte, vou dar uma pausa e já preenche tudo. Quer ver? Aí já não fica perdendo tempo. Aí eu leio direto. Bom, agora aqui, ó. Opa. Tudo completo, tá? Vamos lá. Eu vou ler com vocês, então. Vocês podem dar pausa e conferir qual é a resposta de vocês, tá bom, gente? Hi, my name is Matthew. This is my family. We are having lunch in the kitchen. Our favorite dish is rice and beans, eggs and salad. We have a dog called Barney. He's under the table. Our cat is behind the door. Atrás da porta. O gatinho, né? Look at the dirty dishes. Olha aqui a louça suja. In the sink, na pia. Então, in the sink, por aqui mais no meio. I have to help and... Opa, aqui não apareceu aqui, ó. And wash the dishes. Eu tenho que ajudar e lavar a louça. I'm sitting beside my mother in front of my sister. Eu estou do lado da minha mãe, de frente com a minha irmã. Tá bom? É o Matthew, aquele aqui, ó. Matthew. Esse é o nosso personagem aí. Matthew. Bom, agora eu quero escrever um parágrafo sobre a sua família, usando o exemplo. Hi, my name is Rodrigo. This is my family. We are having breakfast in the dining room table. Na mesa de jantar. Jantar. Ok? Our favorite dish is... Deixa eu pensar. Nhoque. É nhoque, né? We have... Ixi, a gente não tem nenhum animalzinho, viu? Não tem nada. Vamos aqui, né? Aqui pro final. Yes, I have to help my wife wash the dishes. Eu tenho que ajudar a minha esposa a lavar a louça. Aí onde eu sento. I'm sitting beside my wife in front of my older son. Eu sendo do lado da minha esposa, de frente com o meu filho mais velho. Tá bom? E do lado mais novo. Ok? Também, né? Eu fico no meio, na verdade, né? I'm between my younger son and my wife. Tá? Faria esse parágrafo, tá, gente? Falando sobre onde você senta na sua mesa, o que vocês gostam de comer. Bem simples, tá? Usa as preposições, ó. Que a gente usou, que a gente aprendeu de refeição, de comida. E as preposições, ó. In, under, behind, beside, in front of. Tá? Bem legal. Também o trabalhinho que eu pedi pra vocês fazerem, né? Colocar aqui uma pesquisa na internet. Escolher um lugar, qualquer lugar. Bom, agora eu quero que vocês façam... Pra mim, essa revisão, ó. Vocês vão fazer pra mim... Até 87, tá, pessoal? Ok? Vamos lá. É mais foto, né? Do que... Ó. What do these animals represent in South Africa? 1, 2, 3, 4, 5. Olha que legal, hein? Que esses animais se representam na... África do Sul. Vocês sabem, hein? Lembram? Será que eu vou achar aqui? Pera aí. O que eu vou responder, que eu achei legal aqui, ó. Quer ver? Ó. Vou colocar a frase inteira, ó. They are, ó. They are the most famous animals in South Africa. The big five. Lembra? Os grandes cinco, ó. Olha lá. The big five. Tá bom? Write about the animals using the words below. Isso aqui a gente viu, ó. Eu até lembro que eu tava com vocês na sala de aula. E a gente trabalhou o superlativo. Olha lá. Todos eles têm que ter o da antes, tá? Isso aqui, ó. Essa palavrinha aqui, ó. Da. Por exemplo. The fastest. The most dangerous. Tem que ter aqui também, ó. Opa, pus mais um minuto. Não vai estar no meio da frase. The most dangerous. Tem que ter, tá? Os mais perigosos. The hardest horn. The heaviest. The most dangerous. Ó. O mais veloz. O mais perigoso. O chifre mais duro. Né? Não sei. O mais pesado. Né? Quem será? Deve ser o elefante, né? The shortest legs. As patas mais curtas. Em proporção, né? Tá? Bass hunter. Melhor caçador. E o mais ameaçado de extinção. Tá bom? Eu acho que é esse aqui, ó. Opa. O que eu fiz aqui? Acredito que seja esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Acredito. Bom. O que mais? Qual é o seu favorito e por quê? Aí é pessoal também, né? Ah, o meu favorito é o, sei lá. O elefante, né? Eles são, né? Grandes. Sei lá. Bom, aqui, ó. Look at the picture. Choose one and describe it to your friend. Essa aqui seria... Descrever para um amigo, né? Qual seria? Você iria escolher uma e descrever para o amigo. Tá bom? Usando pelo menos, ó. At least. Pelo menos três adjetivos que você aprendeu na de dois. Uma revisão geral mesmo, tá pessoal? E aqui, ó. Você vai fazer o quê? Describe the animals. Characteristics. Eating habits. Main features. Você vai olhar para as fotos e descrever os animais que aparecem aqui, ó. Você quer o quê? Característica deles. Eles são grandes, pequenos, são rápidos. O hábito alimentar deles. Eating habits. E características principais. Pescoço. Comprido, né? São domesticados. São ferozes. Tá? Pode voar. As características principais, tá bom? Escreva should e should not. O que deveria fazer, o que não deveria fazer, né? Prendê-los, né? Domesticá-los aqui em circo. Não se usa mais isso. Tá bom? E, por último, o que eles estão fazendo. Water... Desculpa. Sorry. É... Where are the things? Onde estão as coisas? Do lado da cama, atrás, lá, ó. Da cortina, em cima da cama, do lado do abajur. Describe where the children are... Ah, e descreva onde as crianças estão e o que elas estão fazendo. Certo? Então, escreva aqui de cada criança o que está fazendo. É... É...